Foi aberta agora no dia 18, no último dia 18 de abril agora, foi aberta as inscrições para quem quiser se inscrever para conselheiro tutelar. E vai até no dia 16 de maio. Só que é bom enfatizar para quem queira, para os conselheiros que virão, que não será mudada a data, será até dia 16 de maio mesmo. Então, às vezes, tem alguém que estão deixando para a última hora, não deixem, porque são vários papéis, são muita coisa que tem que correr atrás. Então, se deixar para a última hora, depois vai ficar difícil. Se passar da data, depois não será aceita a inscrição. É importante a gente lembrar que este cargo de conselheiro ou conselheira tutelar é um dos cargos mais importantes dentro do quesito social do nosso município. Por isso que a pessoa tem que vir atrás, buscar todas as informações que são necessárias para essa inscrição. A pessoa, no mínimo, tem que ter amor pelo que vai fazer, porque assim, não é fácil. A gente vê o que as conselheiras tutelares passam. E hoje, eu como presidente do CMDCA também posso afirmar isso. Então, a gente vê que o trabalho do conselheiro tutelar não é fácil. A pessoa que for realmente querer se inscrever, ver quais são as atribuições do conselheiro tutelar, para ver certinho, para ver se vai se enquadrar, para ver se vai se encaixar mesmo na função. Bom, a gente sabe que o prazo de inscrição é até o dia 16 agora de maio, mas após esse prazo, como que serão as próximas etapas? A gente finaliza agora o dia 16 de maio. A próxima etapa será aos recursos. Os conselheiros que não estarão aptos poderão entrar com os recursos na Secretaria de Assistência Social. Aí virão várias outras etapas até a eleição, que será no dia 1º de outubro. O processo de candidatura, eu acho que deve sair até no máximo, até dia 20 de setembro, que daí sim eles vão poder sair nas ruas para pedir o voto deles e a campanha eleitoral, assim falada. Bom, e os interessados? Como que funcionam para procurar? Isso, eles vão procurar o anexo da Secretaria de Assistência Social, hoje na terceira idade, com as meninas, elas estão lá preparadas para isso. Tem as fichas que eles terão que preencher. Se quiser, o Cras está disponível aqui também para estar prestando esse serviço, a gente vai estar imprimindo para eles. Mas a forma mais fácil que tem é procurar ali no site, tanto da IMM, que é o Diário Oficial dos Municípios, quanto também o site da Prefeitura, eles podem estar retirando esses anexos lá. Se acaso achar difícil e tudo mais, a gente está prestando esse serviço, tanto aqui no Cras, quanto também na Secretaria de Assistência Social. É importante também ressaltar que as pessoas não poderão mandar uma tia, um primo, para estar levando a inscrição, não. A pessoa terá que ir pessoalmente lá fazer essa inscrição. Se acaso ela estiver viajando nesses dias aí, precisar que outra pessoa vá fazer essa inscrição por ela, ela vai precisar fazer uma procuração toda certinha ali no cartório, bonitinha, a pessoa poder levar lá na terceira idade. Juntamente também os documentos, tanto do procurador quanto do procurado, também tem que levar os documentos lá, que é xericos de RG, CPF, toda essa documentação que a maioria das pessoas já sabem, que precisa constar em todas as inscrições. Junto dela também as cópias de certidão civil e criminal. Enfim, está tudo descrito em edital, mas se precisar pode estar vindo ou ligando aqui no Cras, que a gente está explicando, está orientando todo mundo. Lembrando que está acabando o prazo, vem fazer sua inscrição aqui, a gente precisa de conselheiros tutelares aí, de candidatos. Agora a recondução é ilimitada, né? Foi as últimas leis aí que vieram federal, agora, graças a Deus, elas podem concorrer sem limites, né? Vai depender da população, né? Que vão elegê-los lá. Mas a concorrência, ela pode concorrer ilimitadamente agora. É importante também enfatizar, Às vezes as pessoas pensam, mas é muita burocracia para entrar no conselheiro tutelar. Não, hoje se pede o nível médio. A pessoa tendo o nível médio, ela já pode concorrer ao conselheiro tutelar. Ela tendo idoneidade moral, não tem nenhum crime e tal, ela pode concorrer para o conselheiro tutelar. Porque a pessoa que é o conselheiro tutelar, ela tem que dar o exemplo também, né? Não pode ter nenhum crime, nada que consta aí nas costas. Porém, se não tiver, pode concorrer livremente, está aí, dependendo da população votando, está aberta aí para poder concorrer.